Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um Limited grátis, isso mesmo, grátis, eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo, aproveita que é por tempo limitado. Como comprar na Shoptime pelo cartão de débito ou parcelamento com dois cartões de crédito? Tem essa possibilidade? Vou te mostrar até do seu lado o computador passo a passo aqui pra você economizar dinheiro também com frete grátis, cupons de desconto de maneira segura, porque tem gente criando muita página aí fake, pegando seus dados do cartão de crédito, aí você se ferra, né, querido? Então, segue o passo a passo aqui do Ricardo que ele vai te ajudar, né, galera? Nesse canal trago dicas pra vocês de cupons, cashbacks, economia de dinheiro, investimento, então sempre dê no like, se inscreva, senão você vai ficar de fora de promoções que você ganha de 50, 100 mil reais aí de desconto, né, e cashbacks. Não é esses cashbacks de 10 reais, criar contas de 10 reais, não, é só coisa fantástica, então se inscreva no canal. Galera, primeiro passo a passo, fecha todas as páginas que você tá aberto no celular e no computador, pra evitar possíveis expanses. Fechou tudo, você vai clicar no primeiro link da descrição e vai chegar nessa página aqui oficial, que você já vai ganhar cashbacks, frete grátis e muita coisa do tipo. Então fecha tudo e vai pelo link aí que você já vai começar bem, né, depois você entra numa página aí que não é segura, aí é pra sua conta. Terminou esse procedimento, galera, você vai chegar aqui e procurar o seu produto que você quer. Você vai clicar aqui na lupinha e vai clicar aqui, por exemplo, no meu caso, tu quer comprar um Playstation 5. Play 5, vou colocar aqui, vou dar um i, né, aí você coloca o nome do produto que você quer. Aqui apareceu alguns acessórios, né, eu queria na verdade um videogame. Aqui, ó, achei, ó, por exemplo, esse Playstation 5, que tá um pouco caro, né, galera, mas... Aqui, ó, achei um mais barato, esse aqui, ó, R$4.700. Vou clicar nele, depois que eu cheguei nele, eu vou olhar aqui todos os dados, ver se tá tudo ok, tudo certinho. Tá vendo? Tem algumas promoções, por isso que eu tô falando que você vai pelo link aqui que te ajuda. Aqui é cashback com cartão AMI, né, e descontos. Você compra oito vezes sem juros, então já é fantástico pela Shoptime, por isso que eu tô falando pra vocês que vale a pena. Pelo cartão AMI é 21 vezes, cara. Então, isso é fantástico. Conferir o produto, você clica em comprar. Aqui tá falando que a cor do produto é branca, ele é bivolt, né, tá tido uma especificação. Aqui é garantia estendida, se você quiser pagar. Se for um videogame pra você moer ele, por exemplo, você vai ter uma lojinha aí pros outros jogarem videogame. Vale a pena você colocar essa garantia estendida. Agora, caso, vamos supor, você vai usar só final de semana, é besteira. Você clica em continuar. Depois que você clica em continuar, ele vai mandar, aqui ó, mandou pro seu carrinho. Aí apareceu aqui, ó, você coloca seu frete, seu CEP, aí vai cair o frete aqui. No caso aqui é grátis, tá, ok? Então, você não vai pagar nada por isso. Então, já vale muito a pena, isso te ajuda pra caramba. Você clica aqui, ó. Olha lá, se você pagar com AMI, você ganha 237 de volta. Olha pra você ver que bacana, cara. Se você quer ganhar 237 reais, vale a pena. Clica em continuar. Depois que você continuar, você vai fazer o login na sua conta Shoptime ou vai criar uma conta. No meu caso, eu vou fazer login, mas pra quem for criar, clica aqui em cadastre-se. E vai preencher esses dados aqui e receber um e-mail de confirmação lá no seu e-mail. Confirmar, volta aqui e faz o login, ok? Bora lá. Depois que você fez esses procedimentos, vai chegar nessa página aqui, galera. Muito simples. Chegou aqui, você confere seus dados, né? Aí você escolhe a forma de pagamento. No nosso caso, a gente vai colocar cartão de crédito, né? Mas antes do cartão, você clica aqui em vale cupom e aplica o cupom de desconto se você tiver. Segundo link da descrição, eu vou deixar aí centenas de cupons pra vocês que eu sempre atualizo. Não sei se vai ter o cupom da Shoptime nessa data, mas sempre eu mantenho atualizado. Então clica lá e confere. Se tiver, coloca aqui que já é um desconto bom. Se for 1%, já vale a pena, cara. Em cima do valor do videogame. Independente. Qualquer cupom é muito interessante. Você coloca aqui e clica em aplicar, ok? Terminou isso. Chegou nessa parte aqui dos cartões. Já vem clicado nela aqui, né? Aí você escolhe aqui, ó. Dois cartões. Se você quiser parcelar em dois cartões de crédito, tá vendo? Muita gente tem dúvida. Dá pra você parcelar aqui com dois cartões. E tem também, né? Você coloca aqui dados do cartão, essas coisas do tipo, tudo. E fechar pedido. Somente isso. Prontinho. O pedido vai chegar na sua casa. Tem segredo. O único macete aqui é você clicar em dois cartões e preencher os dois. Tá vendo aqui, galera? Entendeu? O macete é muito simples. E você vai poder parcelar, pegar outros cartões. Talvez você tenha um cartão com limite baixo. Tem outro com limite baixo. Ou seja, junto os dois dá pra adquirir o produto que você quer. Então tá ótimo. Vale muito a pena. E pra você que ficou até o final desse vídeo, eu vou te dar uma dica bônus pra você faturar de 50 a 100 reais. Galera, é muito simples. Eu vou deixar o link na descrição. Onde você vai assistir um vídeo meu. Onde eu te ensino a você abrir uma conta ali. Você vai colocar um dinheiro, né? Uma conta ali. Você tem que fazer pelo menos um depósito ali. E você vai ganhar 50 a 100 reais. Dependendo da promoção. Então assista esse vídeo aqui embaixo que tá na descrição. Que vai te ajudar muito a você faturar uma renda extra. Eu mesmo ganhei essa semana 100 reais. Cara, isso me ajuda pra caramba. Eu vou te ensinar esse passo a passo aí. Pra você faturar até 100 reais. E outra coisa. Dá pra você ganhar ainda mais seguindo o procedimento que eu vou ensinar pra vocês. Até a próxima. O que? Valeu! Tchau! Tchau!